Rapaziada, se liga só o que o mano parceiro ali converteu pra nós, um edit meu do GTA Sanders, mais um aí, o outro eu não lembro se eu deixei lá do alude no blog, deve ter deixado, esse aqui também vou deixar, o somzera, ó se liga o somzera tio, cê é louco cachorro, ó o bagulho na fixa, fixa mesmo ó, matador de formiga, rodão monstro, ficou meio bugado o farol aqui, mas não ligo, porque o bagulho tá mó brisa, tá colorido, acho que atrás aqui também tem um bugzinho, ó, esse bugzinho aqui ó, vou tá mostrando o som pra vocês, vamos tá dando peãozinho, deixa eu melhorar esse tempo aqui, calma aí, o old, tá bugado, bugou, ixi, calma aí, travou, deixa eu apertar o zero, trava, bro, calma aí, deixa eu trocar a câmera, deixa eu ver se agora vai, não vai, ixi, vai ter que dar um peão assim mesmo, e agora, vamos aí, aperto o zero, trava, vou apertar aqui F4, F4 de novo, ih, não vai dar não, então vambora assim mesmo, não vai dar pra abrir a mala, eu acho que tá meio bugado na hora que vira, assim, aquele capota, ó, tá vendo, ó, aí lasca nós, ó, aí, tá, porra, mas de resto, tirando esses bugzinhos de leve aí, tá, tá suave, hein, cadê, vamos parar aí, algum pico aqui, calma aí, eu queria poder mudar isso aqui, mas não tá dando, não sei porquê, de noite assim é muito ruim, velho, opa, cadê, eu vou parar no estacionamento aqui, cadê, calma aí, mano, eu tenho que abrir essa mala, acho que não vai dar não, hein, e aí, eu acho que deu, calma aí, veículo, aí, será que não vai conseguir, senão vai abrir aqui nas estralas, a porra do sonde, opa, aqui não, carai, bro, tá zoado esse teclado, hein, aí, ó, a belezinha, vamos ver aqui em primeira pessoa, sai do carro, aí, carai, aí, só não consegui mudar o tempo, o som tá bem bacana, esse Golf aqui, GTA Sanders também, estravar demais, se liga, o som bonito pra porra, é aquele som básico pra encomendar os vizinhos, tá ligado, ó, tá, porra, bonito e bem modelado essa porra, vamos ligar um somzinho, DJ Henrique de Ferraz, é o DJ Henrique de Ferraz, menino da Globo, record band, SBT, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, surta prosa, Mar, Mar Olá, tá do outro Henrique, do lado da série aqui Olá, tá do outro Henrique, do lado da série aqui O meu venho, Henrique, de motocina O meu venho, Henrique, de motocina Zaruazi é o DDD Henrique de Ferraz é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar, é só ligar, é só ligar Quando tem saudade ou vontade de sentar É só ligar, é só ligar, é só ligar, é só ligar Peraí, deixa eu ver se eu lembro de mais quinta, viado Porra, DJ Henrique de Ferraz e o W1, chama, fio Pode, pode, vai fuder com a nossa DJ Henrique de Ferraz É eu, DJ Henrique de Ferraz, né? Menino da Globo, Record Band, SBT, não tem jeito Não tem jeito Surta, Froze Marro, Marro Oi, Henrique, do lado da série aqui Oi, Henrique, do lado da série aqui O meu venho, Henrique, de motocina O meu venho, Henrique, de motocina Zaruazi é o DDD Henrique de Ferraz é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar, é só ligar, é só ligar Caralho, quando tem saudade ou vontade de sentar É só ligar É só ligar, é só ligar, é só ligar